E do nosso lado aqui, o vereador reeleito, ele que estava no Grupo da Morte, o vereador Lauri Rocha, que está no PSD, só PSD. Seja bem-vindo, Lauri. Muito obrigado, boa noite, boa noite a todos. Estamos aqui graças a Deus. E muito trabalho, né? Bastante, né? Não é fácil, não. Um partido bom, tivemos muito voto, a população nos ajudou, mas não vou mentir, foi difícil, porque é um partido muito difícil. Até o momento, pelo menos, são sete vereadores eleitos. São sete vereadores eleitos. Você foi o quarto? Eu fui o quinto. Quinto? Quinto. Nossa, e era gente peso pesado. Quantos votos você teve lá? 6.098. Olha, ele teve 6.098 votos e foi o quinto. Na verdade, quando deu a votação, que deu uma paralisadinha, depois saiu o total, quando saiu a minha votação, saiu 6.71. Estava todo mundo pulando, comemorando, uma alegria. Depois eu falei, mas eu sou o quinto? Deixa eu ver se nós fizemos cinco vereadores. Foi terrível. Porque eu, com 6.071 até aquele minuto, tinha 99,5 das urnas. Eu não sabia se eu estava eleito. Depois, porque estava com aquele probleminha no TSR, não saía quem era, quantos vereadores tinham feito por cada partido. Aí foi um sofrimento. Eu até brinquei, né? Que nós pareciam o Rubinho, o pé de ginelo lá. Que a gente corria, corria, corria e não saía do quinto lugar. Mas, graças a Deus, deu certo. Foi tudo bem. Eu tenho que agradecer a todo mundo que votou em mim. Agradecer as pessoas que trabalharam comigo. Não foi fácil. Nós tivemos 3.100 votos na primeira e agora tivemos 6.100. Na segunda, subimos 3.000 votos. Subiu 3.000 votos. 3.000 votos. Eu tenho que agradecer muito as pessoas que trabalharam comigo, as que votaram em mim. Essa cidade aqui não tem televisão, assim, canal aberto. Acho que já deveria ter faz tempo. Então, a eleição de vereador aqui em Guarulhos é muito difícil. O vereador anda muito, é pé de chinelo. Como é que eu digo, né? Vereador é pé de barro mesmo. Tem que andar, porque senão as coisas não acontecem. Pessoal, como o Lauri disse, nós não temos uma TV aberta. Então, vamos fazer aqui das redes sociais a nossa TV aberta. Estamos na TV a cabo, TV Guarulhos, canal 3 e canal 508 da Vivo Fibra. E também nas redes sociais. Então, eu vou pedir para a Babi, para a Edna Oliveira, todos vocês compartilharem muito. Para que toda a cidade saiba que Lauri Rocha foi reeleito para mais quatro anos. E foi também uma surpresa, né, Lauri? Tivemos três vereadores acima de oito mil votos. Coisa que não acontecia desde 1996, quando o número de candidatos era bem menor e quando o número de partidos era também bem menor. É uma coisa desproporcional. Dá uma olhada. Em São Paulo tem quase, só nos municípios, tem quase nove milhões de votos. O vereador lá que tem 40 mil votos é otimamente votado. Então, se você pegar 1% dos votos de São Paulo, um vereador lá teria 80, 90 mil votos. Em Guarulhos temos nem 800 mil votos. Temos 700 e pouco. Então, eles tiveram mais de um... É como se eles tivessem tido 80 e poucos mil votos em São Paulo. Quase 90 mil. Então, de parabéns. O Luiz da Sede está de parabéns. Pimentas lá representou ele. É uma pessoa que trabalha muito. A pastora também. E também o Tiziano merece, porque também faltou uma diferençazinha. Foram só 30 votos a menos que o senhor Luiz da Sede. Então, eles estão de parabéns. Porque ter 30 mil votos, 100 já é coisa para machos. 8 mil é coisa para super machos. Eu vou pedir para a Jéssica. Eu deixei um papelzinho em cima da minha mesa, Jéssica. Aqui tem os números dos candidatos a vereador. E olha só, quem teve acima de mil votos foi pouquíssimas pessoas, hein? Cento e poucas pessoas. Está marcado aí no papelzinho. Se a Jéssica puder trazer, eu vou falar aqui. E a maior quantidade de pessoas foram entre 100 votos e 500 votos. A maioria ficou entre 100 e 500 votos. Você vê como foi pulverizado, muito pulverizado essa votação. E aí você acaba não escolhendo, desculpa, os melhores, viu, Lauri? Porque os melhores acabam tendo uma grande dificuldade. É que, na verdade, novamente fazendo comparação, você vê, São Paulo é 10 vezes maior. Lá tem 1.900 e aqui tem 1.200. Então, a concorrência em Guarulhos chega a ser desleal. Assim, é muita gente, muita gente mesmo disputando poucas vagas. Então, São Paulo, além de ser 10 vezes maior, tem quase a mesma quantidade de candidatos. E lá faz 55 vereadores e aqui 34. Olha só quem está aqui, vamos lá. Deixa eu só registrar aqui e pedir para vocês compartilharem. Espera um pouquinho só. O Lima está perguntando, rapidamente, sim ou não? O Lima está perguntando se você é a favor de que as sessões voltem a ser anoturnas. Eu sou a favor. Agora, o povo quer ir lá. E normalmente o pessoal está trabalhando, né? Mas eu vejo também um pouco de dificuldade. Antes, eu não tenho problema nenhum com isso. Alguns vereadores até preferem, pelo fato, durante o dia você ter mais tempo para poder. Porque vereadores, parece que não, mas a gente está sempre tendo atividades nos bairros. Então, na terça e quinta, se fosse à noite, não teria problema nenhum. É, Edna Oliveira, Lauri, eu vim aqui para te ver e para parabenizar pela sua vitória. Celso Pinheiro pergunta ao Lauri, Rocha, o que ele achou dessa eleição do candidato dos Pimentas, Luiz da Sede, mais de 8 mil votos, você já falou, não é isso? É, parabéns sim. Parabéns. Edna, parabéns. Babi Bianchi, boa noite, Roberto, equipe, vereador reeleito, Lauri, Edna Oliveira, Arinaldo. Parabéns, vereador Arinaldo, lá da Câmara. Arinaldo, parabéns, Lauri, pela reeleição e pergunto se você se sentiu um morto-vivo dessa eleição. Um morto-vivo? Acho que cansado, né? Praticamente, viu? Porque a gente, a eleição é 45 dias e as agendas são apertadas e eu brinco, né? Antes a gente tem uns partidos, igual o nosso agora, que era a Champions League. Meus concorrentes ali eram Barcelona, Real Madrid, mas o negócio era maior. Então, eu tinha que trabalhar muito para atingir essa votação. Então, é 45 dias massacrantes. Maiara Santos, boa noite, vereador, Lauri, parabéns. Lima, já perguntei. Arthur Santos, abraço. Da família VKN. É isso aí, VKN, muito bem. Parabéns para você, parabéns, merecedor esse trabalho. André Santos, boa noite a todos. Anitta Garibaldi, André Santos e Lauri Rocha. O pessoal do Anitta com você, né? Muito bem, eu vou pedir para você continuar compartilhando. André Santos, minha comunidade, quer agradecer ao Lauri. Arthur, Roner Glauber, parabéns, vereador Lauri. Um grande abraço da equipe do QG Atitude Jovem. Juntos somos gigantes. Um grande abraço para você, Roberto, sempre. Adriana Velasco, boa noite, vereador Lauri. Parabéns pela reeleição, mais que merecido. Amaral do Cabuçu, parabéns pela vitória. O Amaral, ele era candidato, depois deixou de ser candidato, né? Nessa ele não foi. Na outra, em 2016, ele teve bastante voto lá no Cabuçu. Cabuçu em foco e a voz do Cabuçu. Muito bem. É o Amaral e o Erikson, biólogo. Muito bem. Arthur Santos, o trabalho não pode parar. Rô Ferrara, 6 mil, é muito trabalho. O povo reconheceu, muito bem. Tereza Pereira, Lauri. Vamos lá, só para o pessoal não ficar bravo comigo. Robertinho, parabéns, vereador Rocha. A Amaral fala que você mereceu, o trabalho continua. O pessoal está reclamando que em Guarulhos não tem. Parabéns ao vereador, Lauri, falar em que Guarulhos precisa urgente de uma TV aberta. Campinas tem, Guarulhos não. Não é só Campinas não, tem vários. Tem cidades menores. Tem cidades bem menores que tem TV aberta. Os vereadores aqui, você imaginou ter o Gru TV começando às 7 horas da noite, todo mundo vendo as notícias locais da cidade? Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Todo mundo sabia o que estava acontecendo nos bairros, o que estava sendo feito, para xingar os vereadores também quando aparecessem lá fazendo coisa errada. E tem essas coisas. Mas infelizmente não tem. E Guarulhos não tem por causa da proximidade de São Paulo. Eu reclamo que o cara prefere gastar o dinheiro num patrocínio para passar em São Paulo do que em Guarulhos. É um terrível isso. Empresas acabam gastando um milhão para pôr 30 segundos em São Paulo e não gastam cinco mil reais aqui numa TV de Guarulhos. Essa estrutura aqui da TBL Comunicação, que eu acredito hoje que seja a melhor estrutura de Guarulhos, sem falsa modéstia, foi construída com muito trabalho. É muito caro. Lauri, olha só. E atenção pessoal, para você saber como é que foi a votação. Nós tivemos 12 candidatos com zero votos. Não tem sentido. De, vamos lá, de mil até para cima, né? Nós tivemos o quê? Espera aí, de mil a cinco mil. E acima de todos, né? 140 candidatos apenas. Acima de mil votos. Acima de mil votos. É isso? Isso. Acima de dois mil é o quê? É. Vamos pegar o contrário, vai. Zero votos. Tivemos 12. De um a 99. De um a 99. Nós tivemos 461 votos. Pessoas, candidatos que tiveram menos de 100 votos. 461. Candidatos de 100 a 500, 420, ou seja, a grande maioria, 881 candidatos tiveram abaixo de 500 votos. De 500 a 1.000, foram 100 candidatos. E acima de 1.000, 140 candidatos. Olha, eu falei... Por favor, pode procurar nos programas anteriores da eleição. Eu falei que no máximo, somente 150 iam para a briga. Chegamos aqui, é o quê? 140 tiveram acima de 1.000 votos. É realmente exaustivo. São pelo menos 800 que tiveram menos de 500 votos. É por isso que tem essa pulverização. Você vai num bairro e tem 17 candidatos. Você vai no outro e tem 15. Então, os votos ficam pulverizados. E muito pulverizados. Mas eu respeito, sabe por quê? É o sonho também das pessoas. E eu acho cada... Eu não vou mentir, eu acho isso bom, sabe por quê? Significa... Eu acho que a política mexe com a vida de todo mundo. E é bom que tenha gente querendo se envolver com política. Porque o pessoal fala que política tem a parte ruim. Mas sem ela, a gente não consegue fazer as coisas. Então, é bom que tenha pessoas querendo entrar na política. Significa que ela participa, que a política está na vida das pessoas. Bom, e o que o povo guarulense pode esperar do Lauri Rocha para esse próximo mandato? Olha, eu vou ser bem honesto. Eu trabalhei muito nesses quatro anos. Eu acho que foram os quatro anos... Eu sempre trabalhei na área empresarial. Eu trabalhei muito mesmo. Eu não esperava, não. E como eu sou um vereador, que se você pegar a minha votação, ela é muito pulverizada. A gente tem que estar em muitos lugares da cidade. E a gente tem uma caneta, que tem um peso. O vereador, na verdade, era para fiscalizar a prefeitura e legislar, fazer leis, essas coisas. Mas a gente acaba, como eu falo que o vereador é pé de barro, a gente acaba sendo um todo na cidade. Se tiver que cortar uma árvore, é o vereador que acaba recebendo o pedido e vai lá solicitar para o prefeito. O vereador que fiscaliza, o vereador vai lá. Então, hoje, os vereadores fazem muitas coisas que, na verdade, não era para ele estar ocupando o tempo dele com isso. Mas, como a gente sabe que nós temos assessores espalhados, acabam os moradores se centralizando neles. E a gente acaba fazendo o pleito, o pedido à prefeitura e vamos lá fiscalizar para ver se a prefeitura faz ou não. Mas, é como eu falo, nós somos em 34, todo mundo pede ao mesmo tempo, a nossa caneta tem um peso, mas também a prefeitura tem até um limite para ela executar. E, na verdade, nós pedimos muito... Se você pegar os ofícios, tudo que eu solicitei nesses quatro anos chega a ser um absurdo. Um absurdo. E não vou mentir, não. Muito, mas quase todas as totalidades foram concluídas e foram executadas pela prefeitura. Eu só tenho que agradecer o prefeito. Aliás, todos que estão comigo sabem o tanto que nós trabalhamos e o tanto que nós somos atendidos pelo prefeito. Então, nessa parte, as pessoas que... Aliás, eu quero agradecer a minha equipe, porque a gente tem uma divisão lá. A equipe que é essa área de demanda e uma que não é, que é a parte que a gente cuida da parte toda administrativa e tem outra que é a parte que só cuida de demanda. Inclusive, a menina que cuida de demanda, ela está meia ruim, está com Covid. E a Maiara, quero que ela se recupere. Aliás, eu estou com três assessores com Covid. Os três estão com problema. Então, é a Joyce, a Maiara e a Terezinha. Se Deus quiser, elas vão se recuperar. Mas a gente tem trabalhado muito nesse patrão. E quero agradecer o prefeito e as suas secretarias por ter me atendido nesse período. Aliás, eu vou te perguntar, você é PSD ou o partido do governo, por que votar no GUT? Olha, sinceramente... Por que votar nele e não votar no Eloy, por exemplo? Porque não votar não é no Eloy, não. É esse que é o problema que Guarulhos está tendo aí. É não votar no PT. Chega 16 anos, pô. Está a hora que tem que dar uma segurada. Eu falo do cara aberta. Tem que dar uma segurada. Fizeram em 16 anos aqui, se comparar 16 com o que o prefeito fez em 4, não chega nem nos pés. Falam demais. Ah, o Eloy, o Eloy. Nada contra a pessoa do Eloy. Não era nem político nessa época, nem nada. Mas quando eu pego os números, iluminação pública, tudo. Tudo que você puder pensar, chega a ser uma... Não é boleada. Eu que sou falado, sou muito do esporte. Ele é esportista. Chega a ser um absurdo a diferença. E outra, ah, é o Eloy. Respeito o Eloy. Lógico que eu respeito. A pessoa do Eloy. Mas eles ficam escondendo. Não é o Eloy, é o PT. PTU está congelado. Ninguém fala. O slogan no passado é, votar no PT tomou no IPTU. Mas ninguém fala isso. Água, a população de casa não quer saber de onde vem a água. Se é do SAI, se é da Sabesp. Antigamente o pessoal dormia com o olho aberto e o fechado para escutar o barulho da água chegar. Quando? Xanedinha ficava uma semana com o olho aberto e fechado, porque a água não chegava uma semana. Agora quando a água chega todo dia, aí falta um dia, por algum problema que está se resolvendo a Sabesp, já tem algum barulho. Mas é porque todo mundo se acostuma com o que é bom. Pô, e eu acho que não é bom não. Eu acho que isso é obrigação. Água todos os dias. Não estou falando que chega água o dia inteiro ficar lá chegando na água. Mas chega todo dia a água hoje. A gente é caça. Um problema ou outro, isso vai ocorrer. E sabe o que ocorre às vezes? Era tão velho aquele sistema que a água chega hoje com tanta pressão que o encanamento não aguenta. Aí tem às vezes que interromper para arrumar. Mas basta um dia não chegar água, a população já, lógico, é o normal. Todo mundo não quer que não tenha água. Então tem um monte de coisa. Ah, criticaram. Ou vai vender ou sai. A dona de casa quer saber de quem vem a água. Ela quer saber se ela tem água. É isso. E o dono, a dona, o dono de casa. Um monte de coisa. Ah, o passe livre que foi feito aqui atende poucas pessoas. Pô, mas foi o que deu para fazer por enquanto. Mas as coisas podem caminhar e melhorar. Deu um monte de coisa. Pô, assentamento. O que foi de regularização aqui em Guarulhos, de área, se compara às regularizações que foram feitas. O pessoal do Anitta é prova. Lá tem 1.980 famílias. Já foram regularizadas 1.290. E os outros vão regularizar agora. Então um monte de coisa foi feita, gente. Iluminação pública, se comparar em ponto de luz, o cara fizeram 1%. E o esgoto? Ninguém fala. Ah, Guarulhos tinha 40. Mentira. Quando nós pegamos do PT, tinha 2. Ou seja, todo o esgoto da cidade era jogado no Rio Tietê do jeito que todo mundo sabe. Hoje, com a troca, nós já temos 40% do esgoto tratado. Pô, não dá para comparar. É óbvio. Eu respeito a pessoa. Mas até isso eles escondem. Não é a pessoa. É o PT. Nós temos que esperar. Respeito eles. Tem que esperar um pouco agora para eles voltarem. Porque nós arrumamos a casa em 4 anos. Não podemos entregar. Sem contar a dívida. 8 bilhões de dívida. Está em 3 e pouco. Não dá. Tem que esperar um pouquinho agora. O nosso amigo... Calma, que ele fez uma pergunta interessante aqui. Passa para você. Celso Pinheiro, dos Pimentas. Ele fala assim... O que o vereador Lauri Rocha acha de implantar nas periferias, subprefeituras? Principalmente aqui nos Pimentas. Olha, eu não sei se é o projeto do GUT, mas eu aprovo isso. Sabe por quê? Em São Paulo tem subprefeituras. Isso também, né? Eu era do PSDB, você acabou de falar aí. Faltou... Um dos projetos era que Barulhos tivesse... Aqui nós temos sete zonas eleitorais, talvez sete subprefeituras, que não fosse pelas zonas eleitorais ou talvez pelas localidades. Quatro. É bom porque a pessoa está cuidando do problema local, facilita. Mas eu sou vereador. É um projeto que cabe mais ao executivo. É uma coisa que o prefeito... É, tem que pensar, de repente é uma ideia... Ah, porque é Guarulhos, gente. Guarulhos tem um milhão e meio de habitantes já. O pessoal fala aqui, um milhão e quatrocentos, no censo, mas é um milhão e meio de habitantes. É muita gente. E Guarulhos tem um problema. Ele cresce muita população. E pelo fato de nós termos as rodovias Fernão Dias e Viadutra, muita gente... O aeroporto também. Então, nós somos a entrada da cidade de São Paulo. Todo mundo, Guarulhos, cresce muito populacionalmente. E os espaços, eles estão cada vez mais difíceis. Nós temos um problema aqui em Guarulhos com o trânsito. Eu gostaria muito que o eleitor de Guarulhos votasse nos deputados da cidade para a gente forçar o governador a trazer o metrô para cá. Porque eu não vejo como um milhão e meio de habitantes... Nós podíamos interligar o metrô lá no Tucuruvi, na Vila Galvão, na Penha, na Ponte Grande e lá nos Pimentas, na Cuitaquera, a linha que continua lá. Porque vai ter uma hora que não vai ter qualquer coisa que nós podemos fazer na cidade. O trânsito está ficando cada vez pior. Muito bem. Aqui já estamos terminando. O Kleber Luquez está mandando um abraço para o vereador. Gustavo da Cruz Bispo, Mayara Santos, André Santos, está dando parabéns aqui. A Rô Ferrara também está aqui com a gente. Carolina Apolinário, Paula Grão Porto Pires, é isso? Isso. A Paula. Estamos acostumando aqui. Gustavo da Cruz Bispo. Opa, bastante gente aqui. Anjo Preto Alex. Parabéns, Laurinha, mais quatro anos. Muito bem aqui. Agradecer aqui nosso amigo Laurinho Rocha. Nós temos aí o padre ainda, Fábio Lima, para hoje. Então nós vamos ter que encerrar aqui. Obrigado, Laurinho. Parabéns pela votação. Espero que você faça um bom mandato para a cidade. No que depender de mim, quero agradecer a vocês que me deram voto. Pode andar de cabeça erguida. Eu sou uma pessoa que estão aqui para ajudar. Não vão ver nada de errado, se Deus quiser. Quero agradecer toda a minha equipe, inclusive o pessoal que está me dando os parabéns aqui. Agradecer a todos vocês o que fizeram. E a vitória não é minha. A vitória é nossa. E, claro, Deus nos ajudou e com Ele a gente vai sempre à frente. E você continua trabalhando até o dia 25? Eu continuo normal. Até o dia 29, né? Eu vou trabalhar muito até o dia 29, para que, se Deus quiser, o GUT ser reeleito e dar continuidade no trabalho da cidade. Muito bem. Agradecer ao Laurinho Rocha, ao PSD. Ele acabou saindo do PSDB. Tiraram o B dele. Tomaram dele. Mas ele continua aí na luta. Parabéns ao Laurinho. E, aliás, os três, né? O que? Os três que foram convidados a sair, Laurinho Rocha, Gilvão Passos e Geraldo Celestino, os três, procuraram outros caminhos e continuam. E os três foram reeleitos. Parabéns aos três. Graças a Deus. O Gilvão também está no meu partido. Quem tirou vocês não conseguiu. É, na verdade, a gente já era um grupo unido. E aí nós saímos e continuamos unidos. Então, graças a Deus, deu certo para os três. Eu fiz esse comentário também, que nós três ganhamos. Não reparei agora. Não, não, não fiz aqui. Fizemos entre nós. Que nós, graças a Deus, Deus abençoou. Pessoal, obrigado, viu?